Vamo lá, senhor. Que saudade, amor Estou sabendo que aí na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro o meu coração ficou partido Nessa cidade não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo Fosse do lado de Madri Não perdo mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não perdo mais, me percente Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madri Palmas pro meu parceiro Fernando Que saudade, amor Volta logo pro hemisfério sul do mundo Fica sem você Me mostrou o quanto é bom estarmos juntos Sonho tão lindo é ter você aqui Que bom seria se São Paulo Fosse do lado de Madri No perdo mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão No perdo mais, me percente Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madri No perdo mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Tá doendo aqui na solidão Volta logo pro hemisfério sul do lado de Madri Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madri Valeu!